Alguém me falou Porque se for verdade Eu preciso para ti Sei que não vou resistir Esta solidez do amor Para o meu coração Eu preciso para ti Sei que não vou resistir Esta solidez do amor Para o meu coração Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Porque se for verdade Eu preciso para ti Sei que não vou resistir Esta solidez do amor Para o meu coração Eu preciso para ti Sei que não vou resistir Esta solidez do amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração O meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.